Uuuuh, mano, eu só tô aqui no começo pra falar que eu gravei BF4 com a mulher de Gilson, então, mano, se vocês quiserem que eu composta esse vídeo o mais rápido possível, que eu tenho que editar aqui, que tem 50 minutos de gravação, pelo amor de Deus, vai dar um trabalho da porra, vai lá no canal do Gilson, primeiro link aí na descrição, se inscreve lá e tá quase batendo 4k, vambora dar essa força pro maluco lá com o cara, é foda, moleque, bati até na mesa aqui, caralho, e comenta assim, Eagle jogou com tua mulher, só isso, eu acho que ele não sabe, eu acho que ele não sabe que eu joguei, só comenta aí, se eu vou tá lá conferindo lá quem, a galera que tá aqui, vai querer mesmo o BF4 aqui, tá muito foda, a zoeira, Se vocês não tem noção, eu joguei pra caralho de Sniper também, então eu vou bora pro vídeo, fica com o vídeo que tá uma delícia, é nóis Qual é, mano? Que bobão o quê? Você que peida, a gente que é o bobo Uuuuh Tá bom, irmão, porque joga o jogo aí fica quieto, caralho Ô, Hector, você aceita a minha faca? Não, não aceito não, só eu aceito que você fica quieto e joga o jogo Joga o jogo? É isso mesmo, irmão Por que você tá bravo comigo, velho? Então vai, então vai Eu quero ver a treta, quero ver a treta Você tem que ver o caralho, fio, aparece aí o trouxa Ó, o pau quebrando, tá aí, tá boa Ih, o pau quebrando Foi bala perdida, velho Bala perdida? Bala perdida é o caralho É que os dois correram Os dois correram até o outro, nego Ai, meu Deus do céu, ninguém merece sua vida Pô, você é muito chato, irmão Você é muito chato, mano Matou o cara por quê, cara? É lógico que ele atira, você acha que eu vou ficar quieto, irmão? Eu me vinguei, eu me vinguei, me vinguei, ô Wesley Ô Wesley, eu achei que você queria, eu pedi desculpa pra você Que viagem é essa, velho? Só o sled, fica aqui de frente, mas buraquinho aqui assim, ó Não, 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 pra trás, pra mais pra trás Ó, eu vou, ó, olha o meu drone Você tem que jogar, exatamente o meu drone Ó, não, não, olha o normal mesmo Fica aí, ó, tá vendo aqui, ó Exatamente aqui, ó Certinho, entendeu? Cozinha a granada, um pouquinho, um tempinho E joga aqui dentro Não, quando você vê o tempo FUDEU Errei, errei, peraí, ele desceu Ele desceu aqui, calma aí, calma aí, calma aí Desceu aqui, vai passar aqui Mata ele Errou! 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 Vem cá, desgraçada, fila da puta Eu tô cego, tô cego dos olhos Vai, Rodrigo, vai Fechei que era pra fora que ele tava, mano Ih, ó, tinha mais um ali Tá errado, tá errado Tá errado Morreu, morreu O DUTILO tá aí Esquerda, esquerda, esquerda Calma Caramba O cara sabe o suficiente Morreu Valeu Porra Nada, ranqueada Tomou a matelada na ranqueada Cê é o bichão mesmo, hein, doido Do corredorzinho, né? Esquerda, ela tá no drone Aí, ela me... Oi, no chapa Não, não, não Zua, zua, zua Te bego, te bego, te bego Eu vou perder a kill Eu vou perder a kill O nego, eu vou lá fora pegar esse Que nós é doido Falei que nós é doido? Nós é doido nessa porra Morri Que merda, hein? Tudo safado Mas agora, é... Mas pior que é... Os meus espíritos são bem um bom negro Aí, mano Seu buceita Não tem necessidade, isso O cara tá atrás dele Nossa, ele passou pelo cara Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Nossa, ele passou pelo cara Porra, morre, desgraça Ó, filha da puta Roubou minha kill aí Eu ia matar o Capcom Eu vou plantar Planta, planta Eu sou o melhor Sledbear Vai, 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 vai Matei um aqui, ó Vai, meu amor Vai, pode ir Ó, Vênus Dá um cover ali naquela escada ali, ó Peraí que eu vou pegar mais um aqui Fica de olho na escada lá, Vênus Que eu tô olhando a porta Ninguém entra nessa porra Morre, desgraça A desgraça não morre Ela toma na cabeça, mas não morre, essa porra Peraí, velho Peraí, cara Nem sei quanto a gente tá jogando, tá dentro? Ó, Rodrigo Tô brincando, cara Vem logo Cheguei, cheguei Ó, eu desenhei o que tua mãe gosta ali, ó Ai, você é um miserável Tem alguém aqui comigo, amor Pelo amor de Deus É o... 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 Ai, tomou, seu trouxa Tá aqui, tá aqui Ruxa lá de cima, pelo amor de Deus Anda logo, desgraça Tá aqui comigo Ai, fodeu Ah, lá morreu Haha, otário Olha que delícia, cara Sabia que essa frouxe ia pegar alguém Nossa, é enorme O cara te derrubou isso, nada Tweet Eu não sei quem foi, mano Mas eu vou te contar nesse web aí Caralho, Igor Peraí, silêncio Eu vou cansar agora Tira Vai, vai Silêncio, galera Vai com o poderzinho dela Que desgraça é essa, véi Maconha I'm a Barbie Girl In a Barbie Roll It's amazing It's amazing I'm a Barbie Girl In a Barbie Roll It's amazing It's amazing Que coisa absurda Igor, mei, na moral, mei É você, mei Joel Tchau, alguém me reconheceu? Hahaha E aí, mano? Suave na nave? E aí? Suave, tio Cadê o Gilson? Tão querendo ele aqui Mas ele não entra, essa porra Tchau, Gilson, das parcerias Da gente toda O Gilson tá aqui pra fazer treta pra nós Pra nós produzir um bom conteúdo Não, cara Não fala disso, véi Não seja assim, contando Você é um assassino Alente, assassino Os inimigos localizados Nossa, Igor, sabe o bem que eu rato de rir, velho? Que você gosta? Aquela gordinha lá falando Eu acho que sim Eu acho que sim, hein, senhor Todo mês que você vota eu rato de rir, velho Ela é engraçada, pô É muito engraçado, mano Eu vou baixar isso Eu vou ensagiar Ó, eu vou entrar lá na party só pra dar um impulso, Igor Pra ajudar quem está aqui Ele entrou, beleza? Reforo munição Beleza, eu vi lá Tirou toda a minha espécie do viado Me salva aqui Quem foi? Foi esse Eric, né, mano? Morreu Boa, vai, Igor, vai, Igor São dois, são dois, são dois Como é? Deer, Deer Que cê é quatro linda? Ei, foi linda demais, mano Cê é louco Olá É ele que eu peguei um cara aqui Olha só, dá bom A faquinha é cega essa desgraça Seguinte, pessoal Esse vídeo chegou ao fim Valeu todo mundo que assistiu Deixa aquele like maroto Se você gostou Vocês estão vendo a tela de edição aí Vou dar uma meta aqui pra mim fazer A parte dois Que a gente tem a parte dois Aqui assim, ó Aqui a parte dois que eu vou começar a editar ainda Beleza? Tá aqui, ó Aqui a parte um que eu já editei E aqui a parte dois que eu vou editar ainda Então, a meta aqui é mil duzentos likes Assim que bater mil duzentos likes Que eu começo a editar a parte dois aqui Não, não Na verdade eu já vou começar a editar aqui Mas aí eu já tento soltar o mais rápido possível Beleza? Tamo junto Chega no canal do Gil Tá aí na descrição Do Rodrigo também Tá na descrição Não esquece de compartilhar com os amiguinhos Pra ajudar na divulgação Tamo junto Os delícia É nóis Vou mostrar aqui como é que fica aqui, ó O editor como é que fica, ó Jovens, ó Cheio de coisinha aqui, ó Que é os memes Aqui, ó Que é a música Que é os memes também E a porra toda Precisa ver qual é o bagulho É Deixa eu ampliar Ó Coisa de macho, moleque Coisa de macho Coisa de macho